A origem do homem terrestre a partir do espaço cósmico. Pode a ufologia ser considerada uma revelação? Qual a utilidade moral da ufologia? Não deve ser esta tese considerada uma revelação, isto é, o ato de dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. No sentido exato da palavra revelação, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, sendo correto dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Desejamos listar um ponto de apoio, mediante o qual possam suscitar as verdades que constituem os elementos essenciais do progresso. Embora longe de conhecermos toda a verdade, semeamos os princípios que mais tarde haverão de desenvolver-se. Estes conhecimentos não são privilégios de indivíduo algum, mas de todos do mesmo modo. Não são resultado de um desígnio premeditado de um homem, mas de todos que estiveram e estão aptos a compreendê-los. Não devem ser recebidos passivamente, com renúncia ao raciocínio. Cosmografia Quando as leis que regem a física, a química e a astronomia se tornaram conhecidas, quando o telescópio rasgou os céus e mergulhou o olhar nas profundezas do espaço, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso. O fato de poder o homem comunicar-se com os outros seres, traz consequências incalculáveis. Todo um mundo novo nos é revelado, e a ele se hão de voltar todos os homens, sem exceção. Este conhecimento não pode deixar de acarretar profunda modificação dos costumes, caráter, hábitos e crenças, neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência. A lógica, o bom senso e os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar a realidade da utopia. Essas relações iniciam o homem na vida futura. O futuro não é uma vaga esperança. É um fato positivo. Uma certeza matemática. O espaço intergaláctico. Um gás extremamente diluído, hidrogênio na maioria, preenche o espaço intergaláctico. Desde a aurora da humanidade, a vastidão do universo, suas leis e sua vida desafiam o homem. Aí, todas as coisas se encandeiam e sucedem numa ordem racional, gerando todas as transformações da matéria. Os astros se formam pela tração molecular, movimentam-se em suas órbitas por efeito da gravitação, segundo cálculos precisos, inutáveis, e multiplicam-se ilimitadamente. O desafio do cosmos estimula o homem a explorá-lo, a penetrá-lo como em um estado intuitivo. É o ato da procura, anseio da descoberta, que nos leva a avançar em conhecimentos, da antiguidade até os dias presentes. Espontaneamente convergem para o mesmo ponto os trabalhos individuais, independentes de raças e povos. O espaço cósmico une os homens, os iguala em pequenez, e nos mostra a imensurabilidade do infinito. Nele o tempo é a sucessão apenas da criação. A maioria de nós não tem consciência deste significado. O Sol Um dia, os primeiros raios do Sol começaram a avermelhar o horizonte distante. O silêncio era profundo. Os ruídos da noite haviam cessado, e os do dia não tinham começado a avançar. Todo o céu lá em cima e a terra embaixo pareciam suspender a respiração à espera de alguma coisa. Então surgiu o grande Sol redondo, esplêndido e flamejante. E imediatamente, o mundo inteiro começou a cantar e murmurar. Todos sabemos que a estrela Sol é uma massa esférica de gás e constitui a fonte principal de energia de nosso sistema planetário. Que sua atração gravitacional determina as trajetórias dos meteoritos e distribui a densidade do gás interplanetário no interior e exterior do sistema. que o Sol ioniza seu gás e forma um plasma ionizado, espargindo-o além dele, distorcendo e esticando as linhas de força magnéticas, transportando-as e espalhando-as. Essa massa de gás ionizado ao se aproximar da Terra é gradualmente amortecida enquanto comprime as linhas de força. A atração gravitacional da Terra sobre o movimento do plasma é pequeno comparado ao do campo magnético, que atua sobre as partículas de raios cósmicos e atinge também os movimentos do plasma interplanetário que o afeta por sua vez. Sabemos também que o campo magnético do Sol está relacionado com as manchas solares. Talvez o aspecto mais importante da atividade solar, visível, quanto aos efeitos terrenais, sejam as erupções solares, pois raios ultravioletas e raios X podem ser absorvidos pela Terra dentro de minutos após o início de uma erupção. A Terra O planeta se move contar-se-ão os anos e os séculos. Então, no último dia, cessa a sucessão de eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo. Um olhar observador atravessa as incomensuráveis distâncias do espaço, remonta além dos limites das idades, dessas profundezas do infinito. Ante ele, os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. os modos diversos sobre que a matéria se apresenta, as variedades em que ela se transforma sob a direção das forças que a governam. No éter límpido, no qual se renovam sem cessar as cenas admiráveis da existência, um planeta vive para o universo inteligente. Aquele olhar pode apreender o modo de agir da natureza que se revela em inconcebíveis maravilhas. Grandes modificações foram produzidas na paisagem terreal. Alteraram-se o clima, o relevo, os tipos de vegetação, primitivas, e evoluíram as formas de vida animal, primitivas. O planeta e a vida A vida vegetal Nos céus, a atmosfera transparente adormeceu ansiosa e pura. O milagre da perpetuidade humana está prestes a realizar-se. Todo mundo pulsa, vivo, único em seu momento mais solene. Repentinamente, no silêncio, centenas de bolas azuladas de um azul prateado cruzam o umbral terrestre. Eles chegaram envoltos em esplendores e romperam a vida. A natureza virgem aguarda o ato de amor, o sêmen em seu existir. Por fim, o encontro esperado. Os homens desceram suas naves chamejantes de encontro ao solo umedecido. Abrem-se pequenos espaços em cada uma das naves e destes espaços derramam-se as sementes originárias de cada planeta doador. A terra frutificará estas sementes e estas sementes darão flores, frutos e abrigos aos outros seres. Quanto tempo durou a implantação da vida vegetal é para nós um dado desconhecido. Toda a terra semeada deveria selecionar naturalmente as espécies mais próprias à sua existência. assim surgiram flores jamais imaginadas. Árvores robustas e saudáveis em seus frutos. A vida animal Novamente eles refletiram o amor. Do interior de formas longas e reduzentes desceram por rampas largas os animais. Agora os homens se mostraram pela primeira vez a terra amante. Eram homens diversos de cores diversas diversos em suas aparências. Todos sem exceção objetivavam expandir a vida. Suas vestes inteiriças eram impermeáveis e seus rostos estavam guardados por capacetes climatizadores. Assim a terra não lhes via as feições apenas sentiam o amor que cada gesto deixava perceber. E os animais foram colocados em áreas especialmente criadas de conformidade com suas origens. Deveriam crescer e multiplicar a vida. E isto aconteceu há muitos bilhões cristianos. A implantação da vida humana. Quando a harmonia da vida vegetal e da vida animal equilibrou o pequeno mundo eles retornaram dos céus. Agora as cosmonaves eram maiores gigantescas e estacionaram em pleno ar muito acima das mais altas montanhas. Seus brilhos diminuíram. Um delgado cordão prateado de luz se enroscou em volta de cada nave. O cordão movimentava-se suavemente e de maneira uniforme. Como pequenos cometas saíram de seus interiores aparelhos que se deslocavam horizontalmente. Estes aparelhos estacionaram em pontos diferentes e trabalharam durante alguns dias andando entre a natureza olhando amostras. Passados os primeiros contatos de revisão atmosférica de sol e das águas retornaram as imensas astronaves acima das nuvens. Os cinturões prateados se adelgaçaram em miríades de luz. Naves médias ultrapassaram cada um dos cinturões que envolviam as cosmonaves. Cada formação era diferente adivinhando-se por elas o sentido da aterragem. esmaeciam as luminosidades dos veículos ao aproximarem-se do chão terrestre. Suspirando longamente aterrissaram com cuidados estranhos. As linhas dos veículos se mostraram claramente como diferiam entre si como eram ternos. As ondas dos mares suspenderam seus movimentos. Os rios e os riachos aquietaram-se seus murmúrios. Animais diversos e toda a natureza emudeceram suas vozes. O silêncio era palpável. O sol dourava a terra suspensa na eternidade. Vagarosamente abriram-se amplos vão e desceram-se as rampas modernas. todos os povos colonizadores deixaram seus veículos. Morenos queimados de um dourado solar. Vermelhos brancos de tons diferentes de brancos. Negros com uma noite quieta e sem luar. Todos diferindo em estatura e conformação. Entretanto todos belos perfeitos. os novos terráqueos distribuíram-se na face da terra de acordo com as zonas climáticas e de vegetação mais propícias às suas naturezas. Depois de alguns anos quando perfeitamente adaptados ao novo habitat iniciariam a miscigenação dos animais criando espécies exclusivas. a vida retomava seu curso. O ser singir as frontes altivas coroando-as com as insígnias do poder a sabedoria a bondade a justiça o amor e a eternidade. homens e aquelas mulheres foram os primeiros homens e mulheres do planeta terra. Vieram do espaço de onde vieram todos os deuses de todas as mitologias e de todas as religiões. Traziam em si os conhecimentos de seus mundos raízes e iniciaram mais uma vez o eterno conjugar da palavra Deus quando deram início a perpetuação dele através do cosmos. Por isso somos todos imortais somos pequenos deuses aprendizes do ser. Somos produtos daqueles homens e daquelas mulheres somos parte deles seus descendentes. Ao iniciarmos cada pensamento e o transformarmos em ação lembremos somos a eternidade imortal o princípio responsável pela vida mesmo inconscientemente somos. as adaptações e mutações dirigidas o tempo passara célebre as manhãs tornaram-se frias e quentes agradavelmente sem quedas bruscas de temperatura a natureza a natureza das plantas normalizaram-se apesar de todas as mutações que criaram algumas espécies notáveis os animais sofriam as alterações em seus genes necessárias a uma melhor adaptação e apuravam-se as diversas raças cruzando-se espécies novas com espécies originais os laboratórios aperfeiçoavam as sementes e o intercâmbio entre os diversos pontos do planeta tornara-se uma constante a aproximação era rápida e segura entre os homens os interesses comuns desde o primeiro dia não serviram senão de elo mágico os colonos deveriam em breve cruzar suas raças gerando novas raças humanas o paraíso terrestre naqueles dias as águas cristalinas dos rios e lagos pululavam de peixes e réteis graciosos as flores desabrochavam em segurança pois não seriam recolhidas bruscamente por mãos que lhes roubariam o direito a vida a claridade das manhãs os campos se mostravam prados pródigos para os animais das árvores pendiam os frutos que maduros deliciavam o paladar os aromas os aromas os colonizadores e as novas raças que haviam surgido a vida a vida era longa sem velhice aparente as regenerações as regenerações de órgãos por acaso afetados se faziam de modo natural as partes desgastadas podiam ser substituídas assim como as partes mutiladas em acidentes se a felicidade significa beleza em equilíbrio paz e harmonia todas as criaturas eram extremamente felizes as grandes astronaves voltaram enchendo de alegria os corações novos e antigos alguns colonizadores regressaram as suas terras de origem o primeiro dilúvio o grande acidente o acidente solar os séculos se escoaram serenamente súbito um clarão deslumbrante elevou-se do centro do sol coroa solar as erupções sucederam-se ininterruptamente incalculável massa de gás solar precipitou-se no espaço interplanetário formando ondas de choque de intensidade inimaginável as camadas superiores da atmosfera aquecidas e pressionadas de forma excessiva expandiram-se perigosamente então algo aconteceu em gigantescos movimentos a terra inclinou-se em relação a seu eixo hipotético ao mesmo tempo que acelerava sua rotação levando pânico terror e morte a tudo que vivesse as consequências do acidente solar considerável porção de terra emergiu fragmentando-se e fazendo emergir continentes submarinos vulcões romperam a crosta terrestre expelindo gases lavas destruindo a natureza impotente as tempestades tornaram-se inabitáveis nos montes e campos a terra agonizante dividiu-se deslocando-se em diversos centímetros insulados em meio a terríveis tempestades elétrico-magnéticas os homens não podiam fugir abandonando o planeta um dos invólucros protetores do pequenino mundo não suportando as contínuas e tremendas ondas de choque rompeu-se permitindo a penetração de partículas radioativas raios-x raios-gamma raios-ultravioletas etc na atmosfera terrestre e o caos se fez a perda da consciência os sobreviventes que milagrosamente escaparam a destruição devastadora receberam toda a carga radioativa em meio a desesperadas tentativas de fuga as tempestades acalmaram-se cessando por fim cadeias de montanhas haviam surgido repentinamente um oceano imenso interpusera-se entre as antigas colônias em meio as revoluções geológicas o homem aturdido afetado em toda sua estrutura as células cerebrais estavam em parte destruídas o homem diferia pouco dos outros animais quem era de onde viera porque viera perdera-se na memória apagada dolorosamente as mutações e degenerescências no meio ambiente primitivo as anomalias apareciam o código genético do homem for afetado as mutações assumiram as existências pervertendas uma névoa compacta envolvia a mente humana os abismos do raciocínio tornaram-se sempre mais complexos e o homem não podia discernir entre ele e as outras espécies o sonho perdido a perturbação mental a impossibilidade de lembrar-se destruiu por fim todo o trabalho anterior colonos e colonizadores mutilados em seus cérebros não puderam evitar as desumanidades e barbari os cruzamentos com as outras espécies tornaram-se hábito na brutalização dos sentidos no primitivismo animal no qual mergulharam o fim de um ciclo sobrevivendo em cavernas e florestas infestadas de animais mutantes o homem ele mesmo mutante perdeu por fim totalmente a noção de sua origem na solidão das épocas as tempestades externas acima na ionosfera cessaram de todo partículas energéticas de alta intensidade radioativa que assolavam estas camadas superiores e inferiores foram recolhidas e aprisionadas em uma espécie de cinturão envolvendo o planeta era preciso reconstruir a terra em excepcional esforço os povos impediram a penetração de certas atividades radioativas criando esta faixa de aprisionamento até os dias de hoje testemunha dramática de tanto sofrimento e amor o ciclo doloroso em ser a volta após três mil anos terrestres reconhecimento as astronaves penetraram cuidadosas na atmosfera da terra o trabalho anterior de centenas e centenas de anos perderam-se totalmente minúsculas naves tripuladas por máquinas e aparelhagens sondaram toda a massa desforme os homens aguardavam nas astronaves o trabalho intenso durou anos seleção de espécies os veículos prateados transpuseram o cinturão translúcido em volta de uma das gigantescas espaçonadas usando roupagens especiais os homens desceram ao solo o silêncio não era um ato de amor nestes dias era um calar desesperado um sufocar a dor enquanto os olhos procuravam ver através das árvores retorcidas ou da vegetação primitiva luxuriante um sinal de vida humana alguns animais começaram a ser isolados em áreas cercadas sem desfalecimentos trabalhando arduamente alguns cientistas detiveram os processos degenerativos o primeiro homem aproxima-se de uma das naves uma promessa de amor os homens mais fortes da tripulação esforçam-se para não recuarem reprimindo as lágrimas que reluzam nas suas faces sadias perfeitas algumas fisionomias enoviam-se cobertas de dor inesperada a absurdidade do extermínio penetrou profundo naqueles homens e mulheres perplexos viram-nos aterrados vestígios de homens atravessarem espaço as suas mentes todos os povos presentes tocados no mais íntimo de seus seres pela unidade do ser elevaram seus pensamentos ao supremo na promessa de amor que tomava forma recuperar treinar proteger e fazer evoluir os homens da terra a perda do senhor daquele dia em diante as grandes naves espaciais aceleraram a finalização do cinturão e iniciaram a emenda provisória na camada rompida no solo as obras continuaram por séculos problemas de toda ordem surgiam diariamente o isolamento das espécies em tratamento requeria vigilância constante o homem aprendia lenta e gradualmente a diferenciar-se das outras espécies todos estavam cansados em meio a tantas dificuldades tornar-se preciso tomar a decisão mais penosa eliminar as espécies degeneradas e as mutantes todos os homens foram separados dos animais perdidos em gigantesco trabalho que palmilhou toda a terra e os animais foram exterminados a perda de espécies antes raríssimas foi irreparável os eleitos de senhor e o paraíso terrestre por mais que se desejasse era impossível manter todos os homens em tratamento assim passado um tempo seguro foram liberados após esgotarem seus recursos aqueles que não poderiam ser recuperados criou-se uma área em tudo semelhante ao antigo habitat no qual foram colocados os homens médicos e guardiães zelavam dia e noite pelos pacientes em consequência de não compreenderem a verdade os homens consideraram seus médicos e guardiães deuses os protestos e explicações em contrário não atingiam o objetivo apenas confundia ainda mais as mentes doentes diante de tanto amor atenção e cuidados os eleitos do senhor convenceram de que o comandante da pequena colônia paraíso era realmente um deus a perpetuação das espécies hábitos higiene hábitos alimentares comportamento humano tudo foi revisto minuciosas normas de vida ordenavam os propósitos a serem alcançados a perfeição e beleza que existia entre os homens e entre os conjuntos dos animais e que os diferenciara antes de todos os outros homens e animais da galáxia a necessidade de purificação da espécie tornara-se vital para os homens em adiantado restabelecimento amavam e temiam os cientistas e seus auxiliares senhor e anjos para eles os cientistas ainda eram deuses deuses o silêncio do senhor os grupos científicos eram frequentemente substituídos não obstante os sábios que dirigiam as experiências recuperativas permaneciam em suas funções as degenerescências e mutações há muito haviam cessado o cérebro do homem funcionava coordenadamente progressivamente foi dado aos homens uma liberdade individual maior certamente os cientistas supunham que o isolamento e condicionamento ao qual estivera submetido o homem superara as induções e perversões do instinto foram anos laboriosos positivamente em vários aspectos infelizmente ao ser reintegrado em sua total liberdade o homem não preservou as características da espécie e irmanou-se aos degenerados e aos animais a tentativa de recobrar a curto prazo a normalidade para os terrestres falharam o tempo explodasse o silêncio manifestou-se na volta daqueles homens ao espaço a volta dos deuses o amor subjugou a razão passados alguns séculos eles voltaram regressaram em suas casas de sol os homens progrediam lentamente eles deveriam observá-los instruí-los sem entanto terem contatos íntimos com os terrestres durante determinado período de tempo assim foi feito então por suas vontades decidiram orientá-los especialmente selecionando os mais aptos instruindo-os como governar e proteger os mais fracos respeitando a vida através do amor ao próximo quando se fizeram entender nestes e em muitos outros mandamentos determinaram periódicos encontros futuros o adeus mesmo deuses envelhecem morrem e precisam levar uma vida normal a proteção dispensada a alguns homens gerava problemas difíceis de serem contornados quando surgiram a interferência na vida normal do planeta parecia a nova geração de homens de ambos os lados imprópria assim chegou a ordem clara e irreversível voltem a seus mundos de origem o homem da terra deverá encontrar seu caminho e sua verdade sozinho quando ele os encontrar terá encontrado a luz então nós regressaremos não como deuses ou protetores e sim como irmãos antes de saírem sanearam a terra mais uma vez uma gigantesca tromba d'água lavou o mundo exterminando todas as iniquidades vestígios de anomalias e corrupção em toda face o planeta chorou a tristeza em lágrimas de chuvas e torrentes de águas foi o adeus hoje o regresso hoje o homem está com o cérebro perfeito tem consciência de seu potencial mental exercícios específicos podem reativar as zonas já regeneradas eles nos analisam pesquisam e falam-nos do passado quando não haviam nações mas um só mundo e uma só humanidade quando a verdade era simples como respirar não havendo mistérios nem dogmas quando a fraternidade era divina e o amor a vida nos advertem de nossos enganos fatais de nossos egoísmos suicídos de nossos silêncios destruidores de nossos desequilíbrios morais e nos afirmam claramente que caminhamos para o auto-aniquilamento e externo por mais incoerentes que sejamos somos parte de um todo e responsáveis pelos erros acaso cometidos em relação a este todo a verdade das intenções não existe mistério ou magia nos veículos e nos homens que nos observam existe sim uma pesquisa gerada gerada pelo amor e um desejo infindo de nos saber sãos novamente todos os acidentes que ocasionalmente ocorrem são gerados pelo despreparo do homem que desconhece quem é pois desconhece quem foi e de onde veio no dia no dia no dia em que eliminarmos de nossas existências as fugas psico-religiosas as agressões antinaturais ao próximo vivente as divisões do planeta em países em povos em continentes e raças neste dia seremos novamente nós mesmos parte da grande e majestosa sinfonia cósmica o que desconhecemos por crime de lese direito por interesse de grupos que manipulam a ciência através do poder financeiro por pseudo ignorância religiosa é que eles estão construindo uma nova camada protetora envolvendo o planeta pois teremos anos difíceis a enfrentar o que desconhecemos por faltar a nós e eles entendimentos mais diretos é que não estão interessados em levar homens atrasados viciosos corrompidos interiormente para mundos onde iríamos apenas contaminar seus habitantes e nos sentirmos selvagens das cavernas ante suas adiantadíssimas civilizações o que nos induzem a fazer exercícios mentais sem contudo sermos ridículos e nos desutilizados aperfeiçoar e cultivar nossos sentimentos mais elevados amar todos os seres vivos respeitar e proteger todos os animais e vegetais procurar sermos melhores conosco e com o próximo transmitir amor verdadeiro divino amor que há bilhões de anos esquecemos como declinar praticando somos todos deuses não deuses decaídos ou coisas semelhantes somos deuses convalescentes deuses deuses Tchau, tchau.